Terça-feirão de verduras do Santa Maria Supermercado. Tudo bem fresquinho, frutas, verduras e legumes com preços super baixos para você economizar ainda mais. Confira! Laranja ao quilo, R$ 1,79. Maçã granel ao quilo, R$ 3,99. Alho roxo ao quilo, R$ 9,99. Batata lavada ao quilo, R$ 1,99. Tomate salada ao quilo, R$ 3,99. Ofertas válidas para esta terça-feira. Pesquise, compare, comprove e venha economizar de verdade.